11 e 10 da manhã, rapaziada, Miguelzinho começando aí mais um dia de trabalho Já vamos ligar os aplicativos naquele pique, né? 9 e 9 já tá ligado, acabei de ligar aqui E vamos ligar a Uber, né? Quem não vê aí, ó, quem não sabe que tá chegando agora Eu moro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro Mas eu gosto de trabalhar nessa região Niterói, Centro, Zona Sul, Zona Norte até um pouquinho aqui na Tijuca Aeroporto, né? Barra, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes Talvez Zona Norte, beleza? Embaixada Fluminense também, né? Talvez, opa! Jardim Guanabara, ele é do governador E aí, vou ou não vou pra ele, rapaziada? Ai, não vou não, rapaziada Não vou não, que tá o negócio de sequestrar motorista lá, enfim Não sei se tá assim ainda, mas, enfim Rapaziada, eu comprei um suportezinho novo, ó, tá? Se vocês quiserem aí o linkzinho da minha lojinha na Shopee, né? Comprei baratinho aí, 20 merré, chegou rapidinho Já tá na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser adquirir aí pelo meu contato Mas essa loja de celular também vem Mas esse aqui, modelo específico, eu gostei bastante, ó Ele fica aqui, ó, encaixadinho Beleza, rapaziada? E antes de qualquer coisa, se você não me conhece Meu nome é Julián de Miguel Sou conhecido como Miguelzinho Sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa Já convido você a se inscrever, compartilhar Ativar o sininho de notificações pra não perder nada Referente aos aplicativos Eu sempre trago soluções práticas e soluções básicas Pra você melhorar o seu faturamento, seu engajamento Dentro dos aplicativos, trazendo a realidade nua e crua Sem vender mentiras, sem dissimular notícia Porque aqui o papo é reto Se eu fizer cagada, eu vou mostrar Não tenho vergonha de ser criticado Não tenho medo Porque tem que mostrar a realidade, tá? Eu acho que falta isso nas redes sociais Falta isso no YouTube, no Instagram Não só no âmbito do aplicativo Mas em geral Ninguém quer passar vergonha Ninguém quer mostrar as fraquezas Eu acredito que As redes sociais, muitas pessoas vendem o que é errado Todo mundo é perfeito, todo mundo ri E não, a vida não é assim A vida tem dificuldade, tem altos e baixos Mas o pai sempre tá aqui mostrando a realidade Beleza? Vamos tocar a nossa primeira corrida Eu mostro pra vocês Primeira corrida que preste, né? Isso aqui, brincadeira E hoje tem aquele particularzinho, tá? Tem aquele particularzinho lá Que eu trago Eu levo, trago da Zona Sul pra Niterói De Niterói pra Zona Sul, né? Dentro de horários específicos Vem comigo que no meio do caminho eu te conto No final do vídeo a gente vê aí Quanto que a gente vai fazer hoje Ei! Vamos que vamos atrás do que é nosso, hein? Mais um dia de trabalho Vou fazer essa curtinha aqui Zerar o nosso tigrim, hein? Ei! Tigrim zeradão Vamos que vamos Foguete não dá ré Sem luta ou na vitória, hein? Chama! Cheguei no passageiro aqui, rapaziada Pô, toda hora eu esqueço de mudar o jargão, mano Sabe qual é o meu jargão? Meu foguete não dá ré Porque agora o foguete dá ré, né? Todo mundo falando aí Então o meu foguete não dá ré O meu foguete é o foguete do Elon Musk Olá senhora, boa tarde Bom dia, bom dia, bom dia Sejam bem-vindas Vamos lá A gente tá indo aqui pro centro de São Gonçalo, né? É Beleza, vamos lá E aí, será que vai? Tomara que vá Aí, foi, pô Bora Aí, ó Tá ligado que tem o selo, né? Tá ligado que tem o selo, né? 30 km, 40 reais Selinho Uber do garipo A gente não perdeu o costume Mas, pelo menos vai jogar a gente na região boa Vambora Sempre essa desculpa esfarrapada, né? A gente vai jogar na área boa Mas é, São Gonçalo aí Fala, meu camarada Bom dia Seja bem-vindo, meu amigo Fechou aqui? Fechou A gente tá indo lá pra Tijuca, né, meu camarada? Lá pra Tijuca Alfonso Pena? Sim Bora, viagem Bora, vambora Vamos nessa aqui Estação no Bonjim 14 minutos 14 reais Vambora, vamos nessa Boa corrida Olá, senhora Boa tarde Oi, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, querido Sejam bem-vindos Tudo bem A gente tá indo pro Estação no Bonjim de Santa Tereza, né, senhora? Isso aí Bora Praia de Botafogo 344 Coisa linda Tá esquentando, hein Tá esquentando, hein Centro do Rio, tô eu Bora, tropa Botafogo, tô eu No fundo Cristo Redentor Não sei se vocês conseguem ver Mas tá aí, né E acabou de bater essa corridinha aí, ó Que tá na edição do vídeo 7 reais de dinâmico 8 reais de dinâmico Aproveitar essa demanda de almoço aí, né Sabadão Sol Rio de Janeiro Que eles piquem, né Tem que aproveitar Não tem jeito Chegando aqui no passageiro Bora que bora Vou pra pão de açúcar, hein Vambora, hein Ai, Calica Hoje tá bom O movimento tá bom Vamos que vamos, hein Chama Vambora Fala, meu amigo Tropinha Tropinha Muita fé, hein Muita fé, hein Aí, ó Pão de açúcar Tô eu Que eles piquem, hein E já bateu a braba Pão de açúcar Tá lindo demais Tá lindo demais Pão de açúcar tá eu Caramba, eu tô querendo entrar Pão de açúcar tá o pai, hein Vambora, hein Chama Olá, senhora Boa tarde Dona Seja bem-vinda Vamos lá A gente tá indo lá pro Pra Urca, né Perfeito Vamos lá Tá lindo demais, hein Vambora, hein Aí, ó Eita, aí não Aí o pai vai nessa Aí o pai vai nessa Ai Vamos lá no pão de açúcar De novo Tá lindo demais, hein Essa aqui eu vou ter que cancelar Infelizmente Né Foi rapidinho Então não faz mal nenhum Caraca, mané Tá lindo demais, hein Tá lindo demais Vamos aproveitar, hein Aproveita Que a bombadeira tá cheia Pão de açúcar tô eu, hein Vambora, hein Cadê a tropa Chama Danieli Danieli, Danieli Eccola Vai, vai, vai Toccarmi Vai, vai, vai Vai, vai Vambora, adio Ok Ehi Grazie São duas horas da tarde, né Acabei de fazer essa corrida aí E já tocou Outrazinha aqui, ó No comfort, tá Eu vou deixar na edição do vídeo aí A corrida, tropa Já tocou lá pro Leblon James Né Vou lá Vou pra lá Porque aí a gente já adianta o nosso particular, né Nosso particular é três horas da tarde São duas horas agora Então quanto mais rápido, mais rápido Eu já fico por ali Leblon Ipanema Né Aí quando der o horário de buscar o nosso particular pra Niterói Eu volto aí e mostro pra vocês, né Estamos com 42 na 99 E na Uber Deixa eu fazer a curva aqui Estamos com 90 reais na Uber, né Tá um bom resultado, hein Bom resultado Sábado é sempre assim Rio de Janeiro Sol Cidade maravilhosa Mais um adendo Muito cuidado com vidro aberto, tá Ó Sempre vidro fechadinho, né As vítimas da sociedade estão roubando o celular Igual o caraca, né Mas é só pra comprar uma cervejinha, né Não faz tão mal assim, né Pode roubar, né Enfim Não gosto muito de falar de política Porque já tem nego que maceta nos comentários Mas é isso Infelizmente a nossa realidade Nua e crua Beleza? Copacabana Beach Tô eu Esperar o nosso passageiro aí Vambora Aí, rapaziada São exatamente agora 13h54 E aí, ó O passageiro esqueceu o celular Esqueceu o celular no carro Né Eu recebi uma mensagem da Uber Aqui, ó Falando que o passageiro esqueceu E eu vou mostrar pra vocês aqui, tá O que que acontece Eu vou pegar o particular agora pra Niterói E foi E foi essa corrida aqui, ó No hotel Aquela corrida que eu peguei pro hotel Que o gringo ficou falando italiano Então É, foi essa corrida aqui, né Foi a dona Daniele Enfim, rapaziada É... Eles tão num hotel chamado APA, né Só que agora eu tô com um particular Não tem como eu devolver agora O que que eu vou fazer? Eu vou pra Niterói Né Quando chegar em Niterói Eu entro em contato com o hotel Pra Combinar a devolução desse Desse celular aqui Beleza? Né Isso que é estresse, cara Passageiro gringo Você viu que eu entro gritando É, é, é É, é Fogo Agora eu tô enrolado com esse celular aqui Vou ter que devolver pro passageiro Vou ter que ir pra Niterói Pegar a corrida pra Copa Pra ir entregar Pro passageiro Eu vou falar lá no hotel Vou tentar ligar pro hotel O negócio que eu tô na boca do gol Aqui do Do particular, né Vamos lá, rapaziada Olha só Acabei de receber esse e-mail Da Uber, tá Eu mandei mensagem pra eles Falando que eu tinha Aí a Uber me respondeu Nós já falamos com o usuário A respeito desse item perdido Explicamos pra ele Deve entrar em contato com você Espero por uma ligação E ele me ligou Eu falei com ele Enquanto isso Mantenha o item em segurança Tá aqui no meu bolso Aqui Guardadinho Aqui, ó Entendeu? E Enquanto isso Pedimos que Lembre-se de Cobrança de 50 reais Caso for em dinheiro, tá? É Como não foi em dinheiro Foi no cartão A Uber vai me pagar Automaticamente Mas eu tenho que fazer isso, ó No histórico de viagens Selecione a viagem em questão Ajuda Itens perdidos Eu devolvi um item perdido Para o usuário Dessa forma Podemos realizar o repasse Dessa taxa Para você Então vai me render Cinquentinha Vai me render Cinquentinha Então, ó Tá? O título do vídeo Foi esse, né Passageiro Perdeu o celular Devolvi Ou não Né? Não precisa nem falar, né Rapaziada Você vai ficar com um negócio Que não é teu? Pelo amor de Deus, né? Então Não precisa nem falar, né? Vai da tua índole Do teu caráter Não tem como Você não ficar Com o que não é teu Pelo amor de Deus, né? Pelo menos A Uber Paga 50 reais Para devolver A 99 Não paga nada Tá? Quando eu era Só 99 Não pagava nada Já voltei Deixei o celular Na casa da mulher Que eu sabia onde era Tá? Enfim Né? Pode acontecer De outro passageiro Entrar E pegar O celular, né? Mas Dessa vez Não foi o caso Graças a Deus Vou encostar aqui Esperar tocar Alguma corrida Para o Rio É... Fica nesse hotel Aqui, ó Eu vou mostrar Para vocês Hotel APA Tá? Foi no hotel Que a passageira O passageiro Está hospedado Né? Caraca Olha isso aqui Caraca, mané Vamos lá Ó APA APA Copacabana Hotel Mostrar para vocês Aqui, ó Fica nesse hotel Aqui, ó Né? Lá no... Lá no... Lá no... Lá em Copacabana, né? Aqui, ó Está dando daqui para lá Meia horinha, né? Mas eu vou para lá Com corrida, né? Não quero ir vazio, não Vamos esperar tocar Alguma coisa aqui Atravessando a ponte Que aí eu mostro para vocês A gente ainda vai ganhar Cinquentinha, hein? Aí, ó Bateu, hein? Bateu um batafogo Né? Estava aqui comendo A minha merendinha Né? Tomando meu cafezinho E já bateu Vamos pegar isso aí Devolver esse troço aí Para esse italiano aí Mã bene Mãe menina É isso aí, rapaziada Chegamos no hotel, ó Estou aqui com o celular Vou devolver Estou tentando ligar aqui Para ele Mas eu não estou conseguindo, né? Estou com o fone aqui Ele não quer atender Eu falei que ia deixar na recepção E é até bom ter um canal no YouTube Que assim eu consigo registrar Eu entregando, né? Eu filmar eu entregando para ele o celular Aqui, ó Tá normal? Fala, amigão Vou entregar aqui o celular lá do Italiano Qual o seu nome? Arthur Arthur? Valeu, mano Valeu, mano Um beijão Um forte abraço Valeu Tá entregue Show de bola Tá entregue Vamos voltar às atividades Agora o que eu vou fazer, rapaziada? Vou lá no aplicativo da Uber E vou botar aqui o receio Então, rapaziada Tá aqui, ó Tem quem ajuda Itens perdidos Devolvi o item Para o meu usuário, tá? Não é isso aqui Eu achei muito confuso Mas eu vou mostrar para vocês Na prática, tá? Você vai aqui, ó Históricos de corrida, né? Ó Históricos de corrida Abre aqui o valor, ó Ver históricos de ganho Aí você vai na corrida Que você devolveu o item No caso É essa corrida Aqui, ó R$16,00 Da Urca Para Copacabana Beleza Aberto essa parte Você vai aqui na interrogaçãozinha, ó Beleza? Beleza Aí você vem aqui nessa parte Ajuda com uma viagem Não tem a opção De itens perdidos, ó Aí você tem que ir aqui, ó Mais opções Aí sim, ó Ajuda com o objeto encontrado Eu devolvi o item Para o usuário Beleza? Ó Encontrei o objeto Devolvi o item perdido Descreva, pá Ó Taxa de devolução Com cartão Ubercaste Se a viagem é feita O médio pagamento digital Avisa Preenchendo o formulário abaixo Cobrando a taxa de devolução Para o usuário Integralmente para você Toque no botão ao lado Confirmar que você já deu o item Para o usuário Toque no botão ao lado Que você Se o usuário já pagou A taxa de devolução Não Botou ao lado Se essa foi a viagem Que o objeto foi perdido Essa foi a viagem Beleza? Descreva a viagem No qual o item foi perdido Eu vou botar o dato O endereço de partida E vou escrever aqui As coisas aqui E já mostro para vocês Beleza, rapaziada? Viagem do pão de açúcar Para o APA Hotel Em Copacabana Beleza? Sábado de 17 de agosto Ninguém é conforto É essa viagem aqui mesmo Beleza? Descreva a viagem Qual o item foi perdido Enviei Perfeito Vamos ver se a Uber Vai pagar realmente A gente Conforme eu prometi A Uber agradece Recebendo a sua mensagem Beleza Será que a gente vai ganhar Os cinquantinha? Tomara, né? Enfim Já fiz o que tinha que ser feito Só esperar aí Ela pagar a gente Se realmente pagar, né? Enfim Móis estresse Mas Está tudo certo Se pagar Eu mostro para vocês É Nos resta trabalhar Vamos lá para São Clemente Botafogo Né? Esperando Vou na da Uber Esperando aí a Uber Me pagar, né? Será que vai me pagar? Não sei Vamos ver Bom, pelo menos a minha parte Né? A nossa parte A gente já fez Que é celebrado esse troço Queria almoçar em casa Jantar em casa Almoçar Não, não sei Enfim Pô, me quebrou esse gringo, cara Tá bom Vambora Ferro É isso aí, rapaziada Quatro e meia Sete e meia da noite Tropa Estou aqui na área de Copacabana, né? E já vamos meter aquele destino Para Niterói Para a gente buscar o nosso particular, né? A Uber não me pagou ainda, né? A corrida Mas enfim Minha parte a gente fez Duzentos e cinquenta e cinco Até agora Mais quarenta e dois Mais sessenta e cinco Do nosso particular, né? Vamos esperar aí Alguma corridinha Para Niterói Tocar alguma coisa aí Eu mostro para vocês, beleza? Nosso particular é oito e meia Mas assim Não é oito e meia Oito e meia Exato, né? Então A hora que a gente chegar lá Chegou E quando tocar para Niterói Eu mostro para vocês Beleza? Aí, ó Já tocou Não, Tijuca Eu não quero ir E bateu, rapaziada Aí, ó Demorou Mas bateu, né? Cinquenta reais Trinta e quatro minutos Né? Lá para Nikit City É... São exatamente agora Oito e vinte da noite Vou demorar para pegar o particular, né? Já desenrolei O particular aceitou Graças a Deus Então a gente vai fazer Esse bate e volta E caiu, hein? E caiu, hein? Vou mostrar para vocês aqui, ó Caiu, hein? Aí, essa Uber é uma mãe mesmo, mano Vocês reclamam da Uber, mas, mano Aí Aí Trezentos e cinco Vou mostrar para vocês Calma aí Vou mostrar para vocês Ah... Pera aí Aqui, ó Aí, ó Caiu, hein? Devolução de item perdida, hein? Aí, ó Galinho Galo 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 Muito obrigado, dona Uber Nunca critiquei Nunca critiquei Quero provas Eu quero provas Nosso passageiro está aqui no Rio Sul Chama Vamos lá Tropinha 15 Para as 10 da noite Estou na área de Ipanema Beach Trouxe o particularzinho, né? 355 na Uber 59 na 99 Mais 130 de particular, hein? Nem sei quanto que a gente está Já fechamos aí cinco perninhas Cinco perninhas nós já temos Mas é o seguinte 10 horas da noite Vamos continuar os trabalhos Vamos continuar os trabalhos, né? Vamos continuar os trabalhos Ligando a Uber Ligando a 99 Enquanto houver pulso Vambora, né? Vambora Se tocar alguma coisa para Niterói A gente vai embora Se não A gente fica nessa aqui, ó A gente fica nessa aqui, ó Vambora, hein? Chama Vambora Pô Bateu sangonça Bateu sangonça Vambora Na 99 aí, né? Hora de criança está dormindo, né? Vambora Bora, rapaziada Meia noite Acabamos de chegar aí no nosso barraco, né? E está aí o resultado, né? Não, não foi zero, não Esse aqui É porque quando vira meia noite Né? E... Zera o... Na 99 Mas foi esse resultado aqui, ó 113 reais Ai, muito obrigada Minha filha falando comigo no zelo É... 113 reais Dá 99 412 reais Na Uber Mais... É... 130 de particular Coisa linda Vamos somar aqui Mostrar aí quanto que foi o resultado final Deixa eu botar aqui Pera aí Deixa eu abrir aqui A calculadora No pop-up Beleza 412 reais Mais 113 Mais 113 525 Mais Nosso particularzinho aí De 130 655 Se força mais um pouquinho Né, rapaziada É aquilo Sempre dá pra forçar mais um pouquinho Só que eu quero regularidade Amanhã vou desconectar disso tudo E segunda-feira a gente volta às atividades, tá? O excelente resultado Trabalhei 13 horas hoje 13 horinhas de trabalho pra fazer 655 E vamos pro consumo, né? É... 296.6 km Pra 15 km por litro na gasolina Então vamos lá Então vamos lá 296.6 É... Dividido por 15 km por litro 19 litros de gasolina Vezes 6 reais Que é o que a gente paga 120 merréis Eu vou falar de novo, tá? 120 reais É o valor, né? Dali 118 reais é o valor No computador de bordo Sempre 5, 10 reais a mais aí Nunca é 100% preciso O computador de bordo Pro consumo Na bomba Beleza, rapaziada? E Um excelente resultado Não tem mais o que falar Tá? Se você chegou até o final do vídeo É muito importante Você dar o like É muito gratificante mesmo O trabalho que a gente está desenvolvendo É bem legal Eu preciso muito da sua ajuda, tá? Eu não tenho ajuda de ninguém aqui O YouTube Ele entrega o conteúdo organicamente Então É uma forma de você estar me abençoando Caraca O conteúdo do Miguel é uma maneira pra caraca Então você vai estar Me ajudando Dando like E compartilhando vídeo A única coisa Comentando, tá? Bota aí a sua opinião Se você gostou do vídeo Obtivemos aí Um excelente resultado É... Eu vou mostrar As corridas aqui pra vocês Pera aí Vou mostrar Corrida a corrida, tá? Olha aí, ó Aí se vocês quiserem E depois Pausar e ver, ó Vou mostrar aí Corrida A corrida Aí, ó Beleza, rapaziada? Dá o likezinho, pô Não custa nada Tô te pedindo No... Aí, ó Agradecer o valorista O próximo passageiro Deixou uma gorjetinha aqui Pá Show de bola Beleza, rapaziada? Eu ganho bastante gorjeta, viu? O atendimento É sempre O importante, né? Vou mostrar pra vocês As corridas Na 9 até 9 Também Aí, ó Beleza É... Ai, meu Deus Histórico das corridas Olha aí, ó Né? Essa aqui foi Uber carona Que a gente pegou Né? Olha aí Beleza, rapaziada? Então Dá o likezinho Se você gostou do vídeo É muito importante, tá? Amanhã folga Vou desconectar De trabalhar Tá? Quero saber De trabalhar amanhã Quero só saber De ficar com a família Ir pra casa do meu pai Louvar e agrandecer O nome do Senhor do Zezé Falou que tava subindo Tô te esperando Até agora, viu? Meu filho Mas eu te perdoo Meu filho Até agora Tô te esperando aqui Já Fui Meu filho falando Tá bom, filho Papai já tá subindo Tô só gravando vídeo Aqui pro canal Tá bom? Vai aparecer sua voz No canal Beleza, rapaziada? Agora eu vou mudar O jargão, hein? Meu foguete não dá ré Sem luta Não há Vitória Olha Chama É isso aí, minha tropa Pega a visão Se você gostou desse vídeo Achou o conteúdo legal Pô, dá o likezinho Se inscreve aí no canal, pô Dá essa moral aí pro Miguelzinho Nunca te pedi em nada Tamo junto, minha tropa Foguete não dá ré Sem luta não há vitória, hein? Chama Tchau 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 Tchau, tchau.